E aí, pessoas! Eu sou o Edu Reis, esse aqui é o canal 3Dus, e o vídeo de hoje é o apoio da Távula Games. Compre seu jogo na região de Porto Alegre ou em qualquer lugar que a Távula envia, tá bom? Muito bem, no vídeo de hoje a gente vai fazer uma lista. Cinco jogos que são legais, são bacanas, são possíveis, que comportam jogar sozinho. Cinco jogos solo, ok? Claro, tu pode jogar esses jogos com mais pessoas também, mas eles têm uma versão de automa ou versão solo. Essa que é a questão. Este episódio tem o apoio da Távula Games. Seja você também um cavaleiro da Távula. A gente tá nesse momento de pandemia, esse momento complicado, e cresceu muito a procura por jogos que a gente consegue jogar sozinho. Afinal, tá difícil de reunir a galera pra jogar, né? Então, sem mais delongas, vamos listar os nossos cinco jogos que a gente pode jogar sozinho. Jogo número um. Projeto Gaia. Esse aqui é um jogo grande, um jogo pesado, um jogo maravilhosamente bom. Eu acho que ainda tá no top 1 de melhor jogo lá na Ludopédia. Projeto Gaia, ele tem o modo automa. O automa, ele é aquele tipo de mecânica, vamos chamar assim, onde se acrescenta um jogador robô, um jogador fantasma. E a gente vai jogar contra alguém, mas esse alguém não é necessariamente uma pessoa, nem um desafio no tabuleiro. É como se fosse uma simulação de um outro jogador. Como funciona o modo automa do Projeto Gaia? A gente tem várias cartinhas, tá? Várias cartinhas com várias iconografias, não sei o quê. Com vários ícones e tal, e parece que é confuso. Mas, cara, entre nós, não é não. O automa começa com um baralho inicial de seis cartinhas, certo? Essas cartinhas, elas são definidas por esses numerozinhos verdes aqui embaixo. Aqui, não. Aqui. O legal é que essas cartinhas, elas não vão dizer o que o automa vai fazer. Quando colocar uma outra cartinha do lado, deixa eu encaixar aqui, bonitinho. Colocar uma outra cartinha do lado, tá vendo que aqui tem uma bolinha verde? Esse aqui vai dizer qual que é ação da outra carta que vai ser realizada pelo automa. E o automa, quando não tiver mais cartas, vai passar a vez. Então, são várias formas ali, né? Dependendo da ordem que as cartas virem, ele vai fazer ações diferentes, vai marcar pontos de uma forma diferente, vai te bloquear de algum jeito, enfim. E pra deixar mais legal ainda, tu vai escolher a cor do automa, né? Que é o tabuleiro ali do automa, que tem geralmente dois lados. O automa só usa um lado. Então, a gente tem uma cartinha pra cada cor de automa, pra cada cor do tabuleiro sorteado pra gente jogar contra, ok? E o automa, ele vai ter esse simbolozinho aqui. Sempre quando aparecer esse simbolozinho, essa cabecinha com uma engrenagem, né? Essa cabecinha com uma engrenagem, nas cartas de ação, nas cartas de decisão do automa, é que a gente vai fazer essa habilidade. O que tiver escrito nessa carta específica daquela facção. Ou seja, Projeto Gaia é um jogo que tem um automa inteligente. Não é bem inteligente. Mas é um automa legal, porque ele é imprevisível. É difícil de tu entender e saber exatamente o que ele vai fazer. É que a cada partida, ele tem uma variedade muito grande. Porque vai mudar a facção, porque vai mudar as cartas que ele vai acabar adquirindo no decorrer do jogo. E também vai mudar a ordem que as cartas vão aparecer de jogo a jogo. Então, cada partida vai ser realmente única. Jogo número dois. Dois. Gnomemópolis é um jogo brasileiro, um jogo nacional. Pelo menos é de designers nacionais e de artista nacional também. Um arte show de bola, super bonito. E ele foi lançado até mundialmente, certo? Ele é do Patrick Mateus e do Igor Knopp. Galera, a gente fica assim, ó. Eu gosto muito dele, é um jogo de combos e tal. E ele também tem um modo automa. Ou seja, não vem no jogo, na caixa do jogo. Mas com as peças que vem no jogo, tu consegue utilizar o automa. O automa nada mais é do que uma inteligência artificial que ela vai progredindo, que ela vai evoluindo no decorrer da partida. Que tu vai acessar um aplicativo, acessar um site. O link vai estar aqui na descrição do vídeo também. Vou pedir pro Igor o ícone... o ícone não. O link atualizado, porque eu não lembro de cabeça. Então, não vou citar ele no vídeo. Mas ele vai estar aqui embaixo, tá? O nome desse automa é o Arthur. O Arthur, ele serve pra dizer o que o automa, o que o nosso jogador, o dummy player vai estar fazendo. Então, ele vai mostrar pra nós algumas ações que ele faz baseado nos gnomos que ele tem. Então, pode ser que apareça ali o gnomo azul, o marrom e o amarelo. Se ele tiver esse, faz tal ação. Se tiver esse, faz tal ação. Se tiver esse, faz tal ação. Só que a cada rodada, assim como se fosse pra um jogador normal, a gente vai sortear três gnomos. E não necessariamente ele vai ter tudo aquilo que vai aparecer no automa. E cá entre nós, esse Arthur joga muito. Muito mesmo. Ele é bom. Cara, é muito legal, porque é desafiador. Tu sente que tá jogando contra um jogador mesmo, sabe? Então, na medida que o jogo vai andando, vai progredindo, o automa vai ficando mais forte. Ele vai tendo uma listinha, um checklist de ações maior. Então, daqui a pouco ele vai com um determinado gnomo, com determinada ação, ele vai puxar outros gnomos que vão fazer outras ações. Então, ele acaba ficando mais forte. Então, é uma corrida não só contra o automa, mas também contra o tempo, pra não deixar ele crescer demais. Jogo número 3. 1, 2, 3. 3. Santa Maria. Santa Maria. Esse aqui, ó. Baixa o controle aqui. Vai cair o controle. Santa Maria é um jogo que foi lançado aqui pela Paper Games. E ele tava numa vibe, assim, muito barato. Tava bem barato pra um jogo que entrega. Santa Maria é um jogo muito bom. Com regras simples, mas que tem uma complexidade na hora de interagir com essas regras. Ele vai ter ali um quebra-cabeça ali no seu terreno, né? E vai ser ali a ordem de fazer as coisas, vai importar. Porque aqui eu vou ganhar tal coisa, mas eu vou precisar dessa coisa pra jogar lá. Só que lá eu vou conseguir dinheiro pra fazer aquela outra coisa aqui. E aí eu vou em barato. Diferente dos outros jogos citados até agora, o Santa Maria não tem um automa, mas ele tem também uma versão solo. Afinal, as ações que tu faz, elas não dependem de outros jogadores. Então tu consegue jogar normalmente ele sozinho. Só que a única coisa que tem de interação, no caso, seria aqui no tabuleiro central, né? Tabuleiro de todo mundo, na rota do conquistador. Aqui, no jogo normal, a gente vai ver quem é que ficou na frente pra ganhar uma pontuaçãozinha em determinada estação. Em determinado ano, né? Que passou, em determinada rodada. Nesse caso, como não vai ter outro jogador contigo, aqui na arte, dá pra ver aqui bem pequenininho, tem umas arvorezinhas, certo? Então, jogando sozinho, se tu passar dessa primeira arvorezinha no primeiro ano, tu vai ganhar pontuação pra dois jogadores, que é aqui quatro pontos. No segundo ano, na segunda rodada, vai ganhar aqui cinco pontos, só que tu tem que passar da segunda arvorezinha. E no terceiro ano, adivinhem, tem que passar da terceira arvorezinha, que vai ganhar seis pontos de vitória, ok? Então, essa é a principal diferença no jogo só pra um jogador. Lembrando que tu vai jogar só três dados brancos, aqueles dados que ficam dispostos pra todos os jogadores, só que tu só vai poder pegar esses três, certo? Então, não vai ter aquela interação de pegar aquele dado antes do coleguinha, certo? Tu vai ter só aquilo ali pra se virar e já era, mano, já era. O jogo, ele coloca uma meta pra te tentar chegar ou ultrapassar, que é uma meta de cem pontos. Então, cem pontos ou mais é equivalente a uma vitória no jogo. Mas ele também tem aqui no manual, aqui no versinho, jogo solitário, né? Ele tem algumas façanhas que tu pode tentar conseguir fazer. Quais são essas façanhas? Se tu marcar 28 pontos ou mais com o colonos, tu ganha a façanha do comunismo. Se tu conseguir juntar quatro peças, quatro peças de conjunto de carregamento, aqueles barquinhos, sabe? Com isso, tu ganha a façanha do capitalismo. Se tu marcar 30 pontos ou mais com as exigências dos bispos, que são só três, o máximo de pontuação que eles vão dar é 12, certo? Se tu marcar 30 pontos com essas três pontuações de final do jogo, esse cantinho aqui, marcar 30 pontos com essas pontuações, você ganha, cumpre a façanha da teocracia. E tem um outro aqui que eu não vou saber falar esse nome, mas eu vou tentar ler pra vocês, que é a capracracia. Eu nem fazia ideia de que essa palavra existia. Pra te conseguir essa façanha, a capracracia. Tá legal, eu aumentei meu vocabulário. Nunca vou usar, mas... Pra te conseguir essa façanha, tu precisa completar uma linha ou uma coluna só de um único tipo de território, ou cidade, ou montanha, ou fazenda, ou floresta. O que é muito difícil. Se você conseguir completar uma linha ou uma coluna só de um tipo de território, não vale estrada. Você consegue essa façanha aí. Eu nunca consegui. Se tu marcar um total de 120 pontos ou mais, você consegue alcançar a façanha da democracia. Mas, se tu aí, é tu que tá assistindo esse vídeo que não deu like ainda, conseguir marcar um total de 150 pontos, você consegue alcançar a utopia. Jogo de número 4. Agora sim eu podia fazer assim, né? Um, dois, três, quatro. Sagrada. Tá aqui, ó. Sagrada é aquele joguinho de dadinhos. Muitos dadinhos coloridos. Dadinhos coloridos. Dadinhos coloridos. Eu não tenho nenhum amarelo aqui, cara. Ia ficar tão legal o vídeo com o amarelo. Deixa eu pegar mais outros. Dadinhos coloridos. Dadinhos coloridos. E a gente vai usar dadinhos... A gente vai usar dadinhos coloridos, né? Pra fazer vitrais de uma catedral, de uma igreja, assim, bem bonito. A gente vai usar vitrais bonitão, assim, falando nos desenhos e tal. A gente não vai fazer desenho, porque a gente tem dadinhos. A gente não tem vidro, né? Com formato. Mas, enfim, a ideia é essa. É um jogo que serve muito de quebra-cabeça, né? É um jogo bem abstrato. E ele também tem um modo solo. Ele não chega a ter um automa também. Mas como é que funciona? Na nossa vez, a gente vai selecionar os dadinhos que a gente vai usar. E o dadinho que sobrar, aqueles que a gente não for usar, ele vem pra cá, pros... né? Pros coisas de rodada. Só que tem um porém. São jogados quatro dados. Dois a gente usa. Dois a gente não usa. Então pode ser que a cada rodada vai juntando dois. E a pontuação que a gente tem que bater é a soma de todos esses dados. Então, cara, é muito difícil. Eu não ganhei até hoje. Eu juro que teve um dia que eu tentei ficar... Acho que eu joguei umas cinco partidas, uma atrás da outra, assim, de Sagrada solo. E não deu. Não deu. Prefiro levar uma surra da patroa. Mas jogar solo aqui foi complicado, cara. Bem complicado. Então, Sagrada, ele é um jogo, assim, que ele queima muito os neurônios, sabe? Porque tem que botar rodada ali e tal. Vai ter as regras de pontuação também, né? Vai ter que fazer alguns conjuntos. Vai ter que fazer uma coluna sem repetir números ou sem repetir cores. Enfim, é um Tetris, um Sudoku de dados coloridos. Muito bem feito, muito bonito. E que é muito estratégico também. Mas é muito difícil. Então, se gosta de um desafio, curte um Sudoku, um quebra-cabeça. Sagrada, a Modo solo é pra ti. E o último jogo de hoje que a gente vai falar que tem Modo solo é... Eu não consigo, cara. É mais forte do que eu. Me desculpa. Não dá. Eu tenho que falar dele. É o RUT. O RUT, ele não tem um Modo solo na caixa base, tá? Mas essa aqui, a expansão dos ribeirinhos, ele já vem com os automas. Que é o gatinho, o Marquês Mecânico. É esse de madeira aqui? É, tem dois, na real, né? Um pra cada mapa. Enfim. Eu, particularmente, não achei tão legal esse aqui. Eu acho que esse aqui é mais simples e difícil, bem difícil. Mas ele não tem tanta interação, sabe? No BGG, no Board Game Geek, tem as expansões, né? Tem todas as facções automas pra te imprimir, que é o Better Bot Project. Pesquisa, ó. BGG Better Bot Project. E tu pode baixar os PDFs e usar as peças do jogo, o componente do jogo, pra jogar o RUT com jogadores automas, certo? E cada automa, assim como no jogo, né? Cada automa, cada facção, vai ter suas especificidades, vai jogar de um jeito, vai comprovar de um jeito, vai interagir com os jogadores de um jeito, né? Então, tu que gosta de controle de área, gosta de um bom combate, gosta de... de dominar ali territórios. RUT é um jogo show de bola e que tu não precisa necessariamente juntar um grupo pra jogar contigo. Ele é um jogo que demanda um pouco mais de conhecimento, de estudar as regras e tal, mas ele também tem essa opção dos automas, e agora pra cada facção. De repente ele não seja um jogo tão legal pra dois jogadores, só uma facção contra outra facção, ou daqui a pouco falta, digamos, presença no mapa, fica muito aberto, então determinadas facções menores conseguem se espalhar mais fácil, enfim, pra resolver isso, a gente joga aqui com o automas. Então, às vezes, a gente preenche a mesa pra quatro, cinco, seis facções ao mesmo tempo, pra deixar o negócio mais caótico, doido e mais competitivo ainda. Certo? Então, pessoas, esse aí foi o nosso vídeo de cinco jogos pra jogar sozinho, ou de repente até pra jogar com mais jogadores, mais o automa, né? Esses que tem automa... É uma opção, uma opção, de repente é legal. Cinco jogos pra te jogar sozinho, durante a quarentena, por que não depois da quarentena, né? Jogar ali pra te desestressar, pra te se colocar ali teus neurônios pra pensar em alguma coisa, assim, tá com saudade de jogar com as pessoas, né? Saudade de jogar alguns jogos. Alguns deles têm versão automa. E eu não tenho muitos jogos na minha coleção hoje, né? Sempre tá circulando. Teriam vários outros jogos. Comenta aqui embaixo qual o jogo que tu acha legal jogar sozinho, né? E mesmo que não venha no jogo, ou na caixa do jogo, no manual do jogo, uma versão solo, procura lá na Ludopédia, que provavelmente deve ter alguma versão de fã com versão solo, né? Tem fan-made ali, algumas expansões pra alguns jogos também. É muito legal. A gente tem uma comunidade muito criativa, muito ativa, e que se ajuda pra caramba nesse sentido. Tá bom? E como, como é que eu vou dizer? Como menção honrosa, eu vou comentar também. No Tá Na Mesa, Tá Na Mesa aí fez dois anos essa semana que foi lançado. Que orgulho, cara! Meu joguinho tem dois anos. Nunca mais lançou nada, né? Isso aqui é Ludside. Tá Na Mesa, ele tem também uma versão solo, que é extra-oficial, mas é oficial. Ela não foi, tipo assim, oficial na época do lançamento, na época da produção. Mas ela foi, tipo, montada ali pelo autor e a editora Curtinho também. Tem um tópicozinho lá na Ludopédia também. Pesquisa Modo Solo, Tá Na Mesa, tem lá também. É bem legal que tu vai tentar colocar o teu restaurante contra os críticos pra ver quantas estrelas tu vai receber. Enfim, esse aí foi a nossa lista dos nossos 5 jogos, 5,5,5, sei lá, 5,5 jogos pra te jogar sozinho na quarentena ou fora da quarentena e já me estendi demais. Se tu curtiu, deixa o teu like aí, te inscreve no canal e acompanha a gente nas redes sociais também, ok? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!